Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente. Eu estou de Mar Shopping e vou à I-Store. Vou chegar ao funcionário e vou dizer isto. Olha, eu quero que me faças uma encomenda de 2.000€, eu não vou saber o que é, e vamos fazer o unboxing. Bora! Vai ser giro, vai ser giro. Eu vim muito cedo e eles ainda estão... Eles devem estar já lá dentro, porque falta 15 minutos para abrir as lojas. Aí está, aí está... Pessoal, a I-Store já sabe, vocês já viram eles aparecer várias vezes em vídeos meus. São um parceiro do Petros. Eles já vêm com um sorriso na cara, mas ainda não sabe o que é que eu lhe vou pedir. Ora, viva, como é que é? Estás bom? Posso entrar já? Sim, sim, sim. Posso? Bem, tem que dar um tempinho, não é? Porque ele vai ter que fazer encomenda de 2.000€ na Apple, também não vais trazer muita coisa. Eu acredito que ele vai também pôr alguns artigos mais pequenos, sei lá, uma AirTag. Uma AirTag acredito que vai pôr. Agora, de resto, não sei, sem ser um iPhone, porque se a gente puser um iPhone, se pudermos um de 512GB, o plafond já vai quase todo. Mas 2.000€ vai ser interessante, o que é que poderá... não sei, vou esperar um bocadinho e é isso. Já temos tempo, já deu. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que vai dar. Estou curioso já para chegar a casa para abrir e para ver o que é que ele pôs. Então, aqui está. Olha, obrigado. Foi fácil gastar os 2.000€, não foi? Rápido. Vai, até a próxima, olha, mais uma vez, tudo bom. Obrigado, vamos nesta. Tchau, malta. Unboxing, vamos embora. Vambora, estou mortinho para unboxing, vamos embora. Bem, estamos aqui na mesa. Isto foi chegar, vir já para aqui. E vamos abrir uma caixa de 2.000€. E o engraçado é que ter sido eles a fazer. Ou seja, eu não sei o que é que se passa aqui. Estou muito entusiasmado. Porque imagina, não é todos os dias que vamos fazer o unboxing de alguém que escolheu produtos de uma loja que tem coisas da Apple, não é? E então, o que é que nós temos coisas da Apple? Espera aí, vamos começar aqui por, vamos começar por este, este aqui, ok? Ele fez aqui um bundle engraçado, porque isto vai encaixar tudo. Ist... Istpec. Bem, é uma mochila. Tem velcro aqui. Isto é a ideia de ser à prova d'água. E claro, estamos a falar da Istpec. Meus amigos, tudo este lá. Já ouviste falar desta marca? Se não ouviste, já viste isto em qualquer lado. Porque estamos a falar de uma marca que... Espera aí, espera aí. Istpec. Ok, cá está. Bem, falamos de uma marca que tem mais de 70 anos. E nos inícios, quando ela é criada, ele já fazia mochilas. Mas eram mochilas para o exército. Por isso, é que é uma marca que é muito conceituada em termos de produtos bastante resistentes. Aqui falamos que nós podemos pôr facilmente um portátil de 15 polegadas. E tem aqui outra divisão, onde podes colocar um tablet, pai de 12, water resistant. Isto também é bom. Ou seja, bolsa de transporte. Deixem-me ver o preço disto. Digo-vos já que isto não vai ser uma coisa barata. Porque Istpec, com esta qualidade... Pá, notas, tu vês logo. Eu vou apontar para 100 euros. 100 euros, vamos ver. 114,90. 114,90. Bem, 2.000 euros, já sabemos que 114,90 é para aqui. Next, vamos ver o que é que temos mais. Ah, vamos sacar. Eeeeh, olha aqui. Bem, o bode já está. Assim o bode já te vai-se embora. Temos o iPad Air de 5ª geração. Isto é uma versão que foi lançada em 2022. Esta é a versão Wi-Fi. Não tens comunicação de dados por cartão. É apenas Wi-Fi. E como estamos em unboxing... Nossa, daqui é unboxing, não é? Pai, é um baita de um computador num formato muito portátil. Isto traz aqui o M1. Tu vais rodar tudo o que tu quiseres aqui. Eu digo-te uma coisa. Estes vídeos vai dar um gozo do caraça. Se isto tiver um grande impacto, nós começámos a escalar. Começámos a escalar. Hoje é 2.000 euros. Do próximo há de ser a loucura total, não é? Cabo e carregador. Vamos colocar isto para o lado. Ora bem, vamos abrir. Cá está. Isto, atenção. Isto tem as pegadas do Pro. Quando eu digo isto, estas laterais muito rectilíneas. Todo este formato. Isto é muito o Pro, ok? O que eu gosto, eu gosto muito destas linhas. Sinceramente, adoro. Vamos ligar. Eu não vou fazer aqui, não vamos estar aqui a fazer review ao produto. Mas há coisas interessantes que eu te posso falar. Por exemplo, relativamente a um Pro, esta é uma desvantagem. Que é, este é um painel IPS LCD 60 Hz. O que, ficámos um bocado tristes. Não pela navegação que tu vais fazer. Tu vais fazer tudo aqui e não vais sentir falta de nada. Porém, eu já vi que também colocaram uma Pencil. Ou seja, esta é a de segunda geração, ok? Como não tens os 120 Hz que encontras num painel mais rápido no Pro, esta caneta está com menor latência. Significa que está mais otimizada, por exemplo, para um Pro. Vai funcionar aqui perfeitamente. Mas, tu teres a antiga e teres esta nova, aqui em termos de funcionalidades não vais notar. O que é que notas? Espetacular. Sim, porque a primeira geração... Tu lembras como é que isto carregava? A primeira geração carregava assim. E tu, então, colocavas a caneta aqui e ficava aqui tipo uma antena. E tu tinhas-te a cuidar, nem podias guardar aquilo. Pai, foi uma estupidez. Foi um erro gigante na primeira caneta. Ele aqui escolheu, e vem, o iPad Air de quinta geração. 10.9 polegadas com poder de processamento. O M1. Vamos abrir a caneta. Espera aí. Vamos abrir a caneta. Esta, por muita gente, é a caneta mais avançada que existe. Puxamos assim. Designed by Apple in California. Quem é que não gosta de ver isto? Quem é que não gosta de ver isto? Abrimos. Cá está ela. Cá está ela. Ah, e depois tinha outra coisa que era... A outra era toda redonda. Tu nesta tens aqui esta parte que, principalmente, ajuda quando estás a carregar, a colocar-nos magnetos aqui. Mas, também é mais confortável ter esta parte aqui. Também vi aqui uma. Bem, 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 bem. O Pencil, vamos já pegar e, peraí, vamos pegar no... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ah, sim. Cá está? Estás a ver? Já está ali fixo? Ok. Podemos guardar. Vai para a mochila. Agora, AirTag. Bem, bem, bem. Olha aqui. Quem é que já não ouviu falar disto? Na altura que isto sai, isto foi um bocado polémico. Por causa da privacidade e essas coisas. Mas a Apple fez isto muito bem em que há uma codificação de informação com o equipamento. As pessoas que têm isto não conseguem ver de outros equipamentos e outros equipamentos não conseguem ver se tu tiver... Pá, isto para ninguém te pôr uma coisa a seguir. Estás a ver o que é que acontecia, não é? Vamos abrir. Acho que tu conheces isto. Estamos a falar de um equipamento que é produzido pela Foxconn. Uma curiosidade. E foi lançado em... Foi 11, 10... 11, 10. 2021. Foi lançado em 2021. Vamos abrir aqui. Cá está. E cá está a nossa menina. Olha lá. Olha lá. Aqui está ela. Eu acho que quem tem... Quem anda no mundo Apple... Vamos colocar isto também já na bolsa. Quem anda no mundo Apple, acredito que tenha desse lado uma AirTag. Em termos de preços. Bem, o que é que nós já gastámos? O que é que ele já gastou? A mochila era 114 euros. iPad Air, 799. Bem, 1000 euros. Vamos ver mais, porque a janela... O dinheiro já está a fugir. O dinheiro está a fugir. Ui, o que é? Não, e eles fizeram boas compras. Mas, antes disso, porque trouxemos... Este está de mais. iPad Pro 11 e iPad Air. Este está de mais. Tem muito boa pinta. A Apple tem um teclado que é estupidamente bonito para o iPad. Mas lindo mesmo. Só que é caro. Muito caro. Mas é caro mesmo. Não vamos falar dele. Vamos dar atenção a este menino. Isto Inmove. Magnetic Magic Case with Keyboard. Vamos ver. Layout PT. Isto é muito importante. Estas papeladas não interessam. Temos aqui cabo para carregar. Espera aí, tiriste para aqui. E vamos ver o menino. E isto tem boa esfera. Isto está mesmo... E a fo... E o teclado está demais. Espera, espera, espera. O toque está fixe. Ei, olha para o menino. Olha-me para isto. Olha-me o aspecto que isto tem. Mesmo assim na lateral. Estás a ver aí. Quanto é que custa isto? Quanto é que custa isto? Espera aí. 149 euros. Bem, está bem interessante. Tico já. Novamente aqui. Olha lá. Ele encaixa logo bem. Assim. Está de mais. Boa escolha. Boa escolha mesmo. Boa escolha que ele fez. Boa escolha, meu. Se estivés aí a ver este vídeo. Boa escolha mesmo. Vamos aqui a... Olha lá. Bem, eu digo-te uma coisa. Isto até parece que ele esticou no orçamento. Nono. Não. Mais que 2.000 euros, não. Mas, tu já levas um iPad. Já tens a Pencil. Já tens teclado. Já tens... Bem, e agora com o relógio, estamos a falar do Siris 8. A 41 milímetros. Olha aí. Olha aí o menino. Olha aí o menino. Oh, mas que belas escolhas, meu. Uma curiosidade, que se calhar pouca gente sabe, que é... Isto é a série 8. Ou seja, geração 8. Tu sabias que foi há 8 anos em que nós tivemos a primeira geração, que na realidade é uma geração 0. Em 2015 é apresentado o primeiro Apple Watch. O primeiro é o 0. E as pessoas se pensam, ah, o primeiro... Não, não. O primeiro é 0. E passado um ano sai o Siris 1. Pronto. Isto foi só aquele momento de... Não agonia, professor de história. Onde é que já se viu? Assim, cá está. Olha aí, olha aí, olha para isto. Traz também pulseira. E este, relativamente à geração anterior, há pessoas que às vezes vão comprar o anterior, porque é mais barato, mesmo até que compram usado, e as pessoas dizem, opa, é igual. Sim, a parte exterior é exatamente igual à versão anterior. Mas o que muda aqui, estamos a falar de hardware. Onde houve grandes alterações de hardware quando isto é lançado, tens sensor de pele, ok? De temperatura. Batimentos cardíacos também. Tens ECG e tens SPO2. Neste momento, eu digo assim, ele escolheu uma cor, está fixe, sim. Mas será esta a cor que eu escolhia? Não. Não era, por acaso não era. Aqui está ele direitinho. Este é uma versão 41. Tens Always on Display. Tens IPX6. Podes ir nadar com ele. A pulseira não era bem esta, porém, eu digo-te uma coisa. Ele escolheu tudo a dedo. O que é que ele manda? Que eu já vi aqui também. Olha aqui. Isto dá um jeitaço do carácias, que é o Starter Pack Watch. Ou seja, para 41mm, que é o relógio que nós temos. Cá está, 41mm. E depois temos mais pulseiras. E também tem uma proteção para o ecrã, para, digamos, para a parte principal do nosso relógio. O X-A2 está de férias. É férias de agosto. Olha lá. Temos um conjunto, um set de pulseiras. Meu amigo, tu escolheste tudo muito bem. Um Starter Pack. Bem. Quanto é que custa isto? 49,90€. Bem, está demais mesmo. Está demais. E depois temos aqui esta proteção, olha lá, que protege toda, digamos, é uma carapaça para o teu relógio. Houve grandes sets que o homem escolheu. Ainda temos ali muitas caixas, para aí. Agora, um produto Apple, oficial. Aqui está. Isto também dá jeito. Para quem é que não dá jeito uma coisa destas? Vamos só abrir aqui. Este cabo, atenção, é um metro, mas é em tecido. Olha aqui, tu consegues ver assim. Olha lá. Para o saco também. Vai, para o saco. O que é que temos mais? O que é que temos mais? Quanto é que falta dinheiro? Estás a fazer as contas? Este. Ah, mais um oficial. Aqui, para colocarmos. Lá está. Ele fez tudo direitinho. Ele mandou uma AirTag. Agora mandamos aqui uma fivela em pele. Olha. Olha aqui. Cá está. Olha aí. Isto é em pele. Agora, temos aqui. Bem, isto também dá jeito. Quando levamos produtos com bateria, o que é que a gente precisa? Hum? Precisamos deste. Este Smart Series PD Quick Charger Europa. 30 minutos, full, 55%. Quando falamos Apple Devices, 20 watts. E vamos ver o carregador. Aí está. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bonitinho. Branquinho. Combinar com os produtos que possas ter originais da Apple. Olha. Mochila também. Está dentro da mochila. Mais. O que é que nós temos mais? Ele gastou. Mesmo. Mesmo. Fez um racionamento dos milheiros. De uma forma que ele esticou isto muito bem. Eu não fazia isto tão bem. O que é que nós temos agora aqui? Temos o 7 em 1 desktop charger. Também dá um jeitasse. Para colocarmos a carregar. Olha o aspecto. Também branquinho. Lá está. Isto são tudo produtos que tu, ao trazeres para casa, não ficas triste com a qualidade. Isto para colocares o relógio. Para colocares o telefone aqui agarrado. E repara. Aqui está ele. Estás a ver? Ele agarra bem. Muito. Umas boas palmas para ti porque eu não escolhi a melhor. Quanto é que será que sobra? Ainda tem ali um produto. Sim. Estás a ouvir bem. Ainda tem ali uma coisa. E para acabar, meus amigos. E para acabar, para o menino e para a menina. Também dá jeito. Porque um dos problemas, quando falamos num MacBook, é a dificuldade de portas. Quer dizer, a ausência delas. E temos aqui um acessório onde podes, digamos, aumentar as coisas que tu colocas ligadas ao teu portátil. Cá está. E aí tem um aspecto. O que nós temos aqui em termos de portas? E deste lado também. Olha aqui um HDMI, assim, à maneira. Isto é a ligação principal para ligar. E assim gastas uma porta e tens uma, duas, três, quatro opções a mais. Vai também para o saco. Está tudo no saco. Está tudo cá dentro. Bem. Esta foi uma caixa mistério de 2 mil euros. Agora, deixem nos comentários. Qual é o próximo desafio? Digam-me lá. Porque eu digo-te uma coisa. Eu estou super, mas super admirado da forma como ele fez esta gestão do dinheiro. E deu-me um gozo do caraças. O que não dá gozo é sempre arrumar estas coisas todas, porque tu não estás a ver a quantidade de caixas tampa aqui abertas, plásticos, essas coisas todas. Meus amigos, espero mesmo que tenham gostado. Muito obrigado, iStore, porque o plafond, não é? Sabe como é que é? Se tu quiseres produto Apple e mesmo muitos acessórios, passe em iStore.pt e tu vais ver. Eles têm lojas por todo o lado. Em Portugal é tudo deles quase. Bem, vamos embora. Um grande abraço. Abraço também para a iStore. Para a equipa que lá estava. E eles sempre um carinho do caraças. E para ti desse lado, que fazes tudo isto acontecer, só tenho de te dizer muito, mas muito obrigado. E que tenhas um excelente dia desse lado. Fica bem. E vemos-nos no próximo vídeo. E como eu costumo dizer agora no finalzinho, que é este o momento. 1, 2, 3. Pum! E agora pergunto-me. Quem é que vai pagar isto tudo? É que eu abri isto tudo. Pois é. Arrumar isto tudo. Ou? Isto vou começar por onde? Quer dizer, primeiro... Não. Primeiro vou brincar. Primeiro vou brincar. Depois eu vou... Primeiro vou brincar. Obrigado.